Você que tá aí na sua casa, que sua mãe reclama, sua mulher reclama porque você fica sujando a bike, seu fela da gaita. Vou te dar uma dica aqui de como tu não sofrer tanto pra lavar a relação, hein, mano? Preparamos o terreno, nada mais é um ponto ali pra concentrar a água. A gente não vai usar muita água, é o mínimo de água possível aqui. E fazer uma limpeza localizada. Palito de picolé aí, ó, pra tirar a sujeira mais grossa. Isso vai te adiantar muito. Esse tipo de trampo, galera, precisa tomar alguns cuidados. Se for aqui um cassete que não é de rolamento, toma cuidado aí com o excesso de desengraxante. Então a espuma, ela dura mais do que você jogar o líquido. E sem falar também que ela não escorre tanto quanto um líquido, né, o que é interessante. Então, ó, esse trampo aí, vocês viram que eu joguei ali espuma desengraxante no cassete. Joguei porque esse cassete, ele tem mais dificuldade de entrar dentro do cubo. Só que não é porque tem mais dificuldade que ele não entra. Ele entra, ele entra, e se entrar, rapa, desengraxante aí, no seu freehub ou no seu pé de vela, mas o Roldana, mano, o desengraxante, ele arranca a graxa. A água não faz nada. A água, com uma hora, ela sai. Ela não tem o poder de tirar a graxa. E ó lá, ó, galera. Tô usando aí um... Um pote de detergente com água. Ó lá, pra jogar uma agulha concentrada. E aqui, pra finalizar, galera, eu tô fazendo o mesmo processo que eu fiz do começo, só que diferente, com detergente neutro, certo? E tentando lavar toda a parte aonde pegou ali, ó, o desengraxante. Que é justamente, dependendo do desengraxante que você usa aí, você pode danificar sua pintura, seu plástico e tal. Então, terminou ali o desengraxante, pô, passa ali um sabão neutro ali em toda a parte aonde pegou o desengraxante e já era, ó aí. Fala aí como ficou. Insano, galera. Fez sujeira nenhuma, lavamos a relação. É, lavou nada não, galera. Aí, ó. Tá doido, mano. Tive que lavar de novo, galera. Adiantou, foi nada. Só empurrou a sujeira pra lá e pra cá. Toma o ponto como referência ali na corrente. E vai fazendo essa posição pra frente e pra trás, girando a corrente, até completar a volta. A hora que você completar essa volta aí, você faz na parte de baixo também. Com essa aplicação aqui, é possível você rodar até 200 quilômetros.